Música Oi amores, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra gravar uma espécie de tag Na verdade foi uma tag criada por uma amiga minha, a Andressa Chaban Ela gravou e me convidou pra esse especial do blog dela Eu gosto muito da Andressa, beijinho, desça E obrigado pelo convite A tag é falando como tudo começou, falando um pouco sobre o Youtube Tudo sobre o mundo do Youtube, tudo Desde as parcerias, desde como eu comecei a gravar vídeo, desde tudo Então são perguntas bem frequentes por vocês mesmas Então eu achei bem legal estar respondendo, tá bom? Então vamos às perguntinhas Deixa eu abrir aqui, que hoje eu tô pelo computador Ai meninas, deixa eu mostrar que lindo, olha que lindo Que eu ganhei foi um presentinho da escola do Kaique, dia das manhã, um fofo né E ele me deu um urso lindo, lindo, lindo Que eu vou... Vocês que me seguem no Instagram já viu Tá, então vamos lá Primeira pergunta Como surgiu a ideia de fazer vídeos para o Youtube? Bom, gente Eu quando comecei a gravar vídeos Eu comecei porque eu achei legal compartilhar A... As minhas ideias Na época que eu comecei a gravar Que eu tinha o Conexão Pink junto com a Jéssica Foram muitos anos antigamente Uns três anos atrás, mais ou menos E a gente começou a gravar juntas num canal Ficamos nesse canal um bom tempo Né? Eu comecei a gravar porque eu gostava Sempre gostei assim, de me aparecer, digamos assim Eu gosto de gravar vídeo Eu gosto de falar com vocês Eu me sentia sozinha E esse foi um meio de... De ter muita gente conversando comigo Ter muitas amizades e tudo mais Eu peguei muitas amizades devido a fazer vídeos, entendeu? Então eu achei muito, 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 muito legal Então Eu... Eu fiquei um tempo com a Jéssica Conexão Pink Nós ficamos um período juntas Aí ela desistiu Aí eu desisti também Gravei um... Fiz um canal só meu Nesse canal eu era super dedicada Gravava direto e tudo mais Só que aí foi hackeado Perdi parceria do YouTube Me ferrei total Aí eu excluí aquele canal Né? Excluí não Fui hackeada Depois eu consegui a senha Mas eu já tinha criado outro canal Já tinha avisado todo mundo e tudo mais Então eu fiquei em um outro canal Porque lá eles tinham excluído minha parceria com o YouTube E eu fiquei muito chateada e tudo mais Aí eu consegui, né? Uma nova... Um novo canal e tudo mais Que é esse que eu tô Vai fazer dois anos que eu tô nele Porém, digamos que o ano passado Eu nem atualizava direito Porque aqui a internet tava ruim Então eu fiquei praticamente o ano todo Do ano passado Sem me dedicar Meio que cagando Eu comecei a dar valor mesmo E o meu YouTube de novo Foi final do ano passado Tá? Por onde você divulga o seu canal? Segunda perguntinha Eu divulgo meu canal no Facebook Twitter Todas as minhas redes sociais Eu tô divulgando Que eu acho que é um meio bom O Facebook é o que mais divulga É o que divulga putamente Digamos assim Desculpa a palavra Mas é o que divulga mais Tá? Terceira pergunta O que você acha mais importante Uma vlogueira? Eu acho mais importante Uma vlogueira Eu acho que é a sinceridade Porque assim Você começa de um jeito no YouTube E com o tempo você vai mudando, mudando É claro que a gente vai mudar Porque a gente vai mudando Quando eu comecei era uma menina De 18 anos e tudo mais Hoje eu sou uma mulher de 22 Então É... 18 nada? 19 quando eu comecei 18 foi quando o Caio nasceu Eu comecei com 19 anos a fazer vídeos Com conexão ao Facebook Hoje eu tenho 22 anos E eu sou totalmente diferente Daquela menininha e tudo mais É... Então a gente acaba mudando Porém eu acho assim Que a pessoa tem que ser sincera Sabe? Por exemplo Gostei do produto, eu gostei E eu não ficava fazendo um... Interpretando um... Um teatrinho em frente à câmera Então eu acho isso Que a pessoa ser sempre ela mesma Tá? 4 Como sua família e amigos reagiram Saber que você fazia vídeos pra internet? No início Todo mundo começou a me zoar Tipo amigo E a família do meu ex e tudo mais Todo mundo ficava me zoando Debochando os meus vídeos e tudo mais Então isso serve pra hoje Mostrar que tipo É também um trabalho, entendeu? Tem gente que achava que era só Querendo me aparecer e tudo mais Ficava me gastando, me zoando e nanã Hoje vê que se torna um trabalho Porque hoje as pessoas têm conhecimento disso Mas na época a gente não tinha esse conhecimento Então era mais por diversão Igual é hoje Hoje eu faço muito mais pelo hobby Do que pelo trabalho em si Porque eu acho que assim O trabalho, o lucro que dá Com essas coisas É claro que a gente quer ganhar dinheiro e tudo mais Mas assim O lucro e tudo mais que dá Eu acho muito pouco ainda Pra estar trabalhando tanto Entendeu? Então Porque você trabalha muito Trabalhar com o Youtube Você trabalha muito Editando vídeo Fazendo vídeo Você só pensa nisso Então Eu hoje Eu faço mais porque eu amo Eu amo fazer vídeo Eu gosto Eu gosto desse carinho Eu gosto de estar na internet Um monte de gente sabe conversando comigo Eu gosto desse vínculo que a gente tem Tá? Como surgiram as parcerias? Bom, no início Eu sempre participava de concursos Tinha muito concurso na internet Eu ficava participando de todos os concursos Pra poder ganhar Pra poder ganhar parceria e tudo mais Depois de um tempo Algumas empresas entravam em contato comigo E algumas empresas eu entrei em contato Hoje em dia A maioria das empresas que entram em contato comigo Às vezes quando é mãe Alguma coisa assim do tipo Que eu entro com assessoria Eu conversar e tudo mais Pra poder fazer parte do mãe Da empresa Mas a maioria é a empresa que entra em contato comigo Tá? Ou seja O YouTube pra você é um trabalho? É um trabalho Porém não é um trabalho Meu trabalho principal Entendeu? Não é o YouTube como o primeiro trabalho Eu levo o primeiro meu trabalho Com meu pai e tudo mais Meu designer com blog Porque devido a ser um pouco conhecida no YouTube Que eu consigo fazer mais blogs e tudo mais Então eu creio assim Que é o meu Não é o meu primeiro trabalho no YouTube Mas eu Claro que é uma rendinha extra que vem Tá? Nove Em relação aos vídeos Quanto tempo você se dedica aproximadamente pra gravar e editar e tudo mais? Bom gente Essa é a parte que eu mais demoro Eu demoro porque agora como eu tô fazendo vídeos mais produzidos e tudo mais Depende que eu Tem dia que eu gravo tipo 3 dias gravando Pra depois um dia inteirinho editar Porque é muito trabalho mesmo Vocês pensam que eu só sentasse um minutinho em frente à câmera e Blum! Acabou? Não é não É Eu trabalho bastante Agora quando é vídeo Tipo o de hoje É muito rápido Eu já gravei Levo o que? Umas meia hora Porque tem o período pra me arrumar e tudo mais Então eu levo mais meia hora pra gravar Depois eu levo mais uma hora pra editar Direitinho e postar Então eu me dedico praticamente de segunda a segunda ao blog Pra estar editando, fazendo vídeos e tudo mais Porque é cansativo, gente E uma dica pra quem tá começando agora Não é uma pergunta, mas é uma dica Bom, a dica que eu dou é você atualizar sempre, sempre, sempre o seu canal Atualizar sempre o seu blog Deixa sempre em evidência Ser sempre você mesma Porque o que o povo gosta da nossa sinceridade É da gente mesmo Não adianta eu fantasiar um... Um teatrinho Fazer um teatrinho aqui Que você não vai gostar de mim, entendeu? Você vai gostar daquilo dali E quando você me conhecer pessoalmente Falar Putz, essa garota nem é assim Ou tanto é mesmo Seus próprios amigos e tudo mais Vão olhar e falar Que ela nem é assim, entendeu? Então eu acho que é você ser você mesma Você mostrar a sua essência Que é o mais importante Então é isso, meninas Essas foram as 10 perguntinhas do especial Andressa Chaban Um beijo, linda Breve vai ter vídeo da gente aqui Meu, da Dessa E de mais umas meninas aqui do Rio Que a gente tá combinando e tudo mais Tenho certeza que vocês vão amar Vou fazer vlogzinho dos nossos encontros E é isso Super beijinho a todas Fiquem com Deus E até os próximos vídeos E bye, bye